bom então gente é importante importante que a gente se organize certo que a estrada aqui da minha chácara não ficou 100% não mas ficou bom demais tá muito bom então o que acontece é o pessoal da o pessoal que tem uma associação aqui da Marceli que acontece o seguinte eles têm tudo eles têm até assistência técnica da EMATER dentro do da parcela deles dentro da chácara deles entendeu assim um lugar que todo mundo vai quem claro quem é afiliado junto a essa associação com a Marceli administra ela então o que acontece é bem mais fácil entrar com a pessoa jurídica porque essa pessoa jurídica é a associação ela pode conseguir as coisas dentro da administração ela tem conseguido abrir estrada para todo mundo aí e não tem que pagar nada entendeu com ela então é muito importante que se tem uma uma associação ou se filiar a associação né tá entendendo se ela administra muito bem o pessoal dela só dela não é jogado né tem um amparo né do governo tem um par de tudo então é a importância da gente ter uma uma associação ou eu não sei ver a possibilidade de se associar a associação bom não sei lá um pensa de um jeito né eu sei que lá dentro tem o acompanhamento do longo nas terras no prédio não perde muito plantio não perde quase nada mas é isso aí vocês tem que ver aí o que que é melhor para gente né acho que uma uma associação sem fins lucrativos para que a gente possa fazer fazer o ofício pai maté para embrapa enfim não sei né não sei talvez seja cedo não tá então